a respeito de reforços, onde o Pedro Martins, que no caso disse que o Cruzeiro não tem expectativa de grandes reforços na Raposa mas ainda segue monitorando o mercado, isso foi de acordo com o próprio Pedro Martins que é o responsável ali pelo gerir, no caso, essa parte financeira do Cruzeiro e de contratações ele, o Paulo André, é responsável direto para a vinda ou não de um atleta principalmente o Pedro Martins, que tem sido assertivo, ao menos na minha opinião, até aqui no mercado do Cruzeiro ele que falou nessa última quinta-feira, essa entrevista que ele concedeu para alguns outros portais e o Pedro Martins reforçou a confiança do grupo atual e também no trabalho da comissão técnica justamente pelo Cruzeiro ter feito boas contratações praticamente o time inteiro da Raposa hoje deve ter uns 3, 4 ali que realmente não foram uma opção que o Pedro Martins trouxe para o grupo e que tem sido titulares como por exemplo os que já estavam aqui, o Eduardo Broc, o Rafael Santos, o Edu, enfim mas a grande maioria dos contratados foram por ele e a gestão do Ronaldo então tem essa confiança total no trabalho do Paulo Pesolano e no elenco até aqui vale lembrar que assim, para o Cruzeiro fazer uma conotação hoje apenas são possíveis jogadores que não tem vínculo, já rescindiram seus contratos desde a última terça-feira, dia 12 de abril então aí sim ele poderia ser registrado até quando a janela estivesse fechada, tranquilamente até 3 conotações por clube e se for para conotar um jogador vindo de outro time, do futebol brasileiro, estrangeiro a janela abre apenas no dia 18 de julho e será fechada em 15 de agosto então se o Cruzeiro quiser conotar um jogador por exemplo agora teria que esperar quase 3 meses para poder registrar ele no bid da CBF então se chegar reforço seria um atleta aí que está sem vínculo e de acordo com o Pedro Martins, segue monitorando o mercado até porque se o Cruzeiro chegar no meio da Série B e mesmo estando bem, vai que tem um setor ali que a Raposa precisa de reforços um lateral direito, um ponto, um centroavante eu tenho certeza que o Ronaldo se movimentaria nos bastidores para fazer uma conotação mesmo que seja ali no meio da temporada então vamos ter que aguardar, até porque eu não acho que o Cruzeiro precisa de mais reforços por agora, já trouxe demais é melhor ir testando cada jogador aí que tem nessas posições até porque foram 7 contratados e esperar para ter essa avaliação melhor em relação ao grupo como que vai se portar, e também avaliação do Paulo Pesolano, Paulo André e também agora o Pedro Martins que eu quero que esteja aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa chegada de reforço você acha que o Cruzeiro hoje, antes de fechar a janela precisaria trazer mais um jogador e se não, se chegar ali no meio da temporada se fosse para trazer um jogador, quem que você traria até porque o Cruzeiro, possivelmente para o meio do ano teria uma condição melhor já que o Ronaldo assinou a compra em definitivo da Raposa nessa última quarta-feira começar o vídeo de hoje falando sobre a zaga do Cruzeiro e o problema que o Paulo Pesolano vai ter para o próximo jogo da Raposa terça-feira diante o Remo, fora de casa jogo de ida válido pela Copa do Brasil porque lembrando, o Cruzeiro não vai poder contar com o zagueiro Eduardo Broch que tem sido titular, né nessa temporada, com o técnico uruguaio porque ele foi expulso naquela vitória por 3x0 contra o Tum Tum um lance assim, bem besta na minha opinião, tá se não me engano ele foi expulso depois de dois cartões amarelos e assim, dava claramente ou para ele ter saído no final na reta final da segunda etapa ou por exemplo ter evitado uma dividida no meio de campo com o placar de 3x0 já sabia que isso ia fazer falta ele vai ficar fora desse jogo de ida do confronto, né diante o Remo que lembrando, essa é a terceira fase da Copa do Brasil o Cruzeiro conseguir uma classificação avança para a próxima fase e que lembrando, o Cruzeiro nessas opções para zagueiros tem até aqui o Zé Ivaldo e o Wagner Leonardo dois jogadores que tem mais chances de serem os titulares o Zé Ivaldo na minha opinião é melhor foi contratado para ser o titular mas o Wagner Leonardo tem uma sequência maior aqui no Cruzeiro já fez duas partidas na equipe então talvez o Paulo Pessoal não escolha ele porém, eu iria com o Zé Ivaldo acho que dá tempo para ele entrar em forma já vai estar em Belo Horizonte já mais do que 10 dias para essa partida diante o Remo válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil ainda tem também o zagueiro Paulo que é revelado na base pode ser uma alternativa também jogador que na minha opinião merece mais espaço que agora eu não vou falar dele enfim agora eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha quem que deve ser esse companheiro do Lucas Oliveira que tem melhorado bastante ao menos na minha opinião o Lucas Oliveira melhorou demais nesses últimos jogos aqui no Cruzeiro tem sido um dos bons destaques na zaga quem você acha que tem que ser a dupla de zaga o Matheus Silva ou por exemplo o Wagner Leonardo o Zé Ivaldo ou o zagueiro Paulo o Paulo enfim deixe aqui a sua opinião nos comentários falando sobre dois jogadores que participaram nos treinamentos do Cruzeiro nessa última sexta-feira onde o Zé Ivaldo e o Jajá fizeram treinamentos com o Cruzeiro no último treino e que assim vão estar à disposição para o técnico Paulo Pesolano na partida na próxima terça-feira em Belém diante o Remo enfim o zagueiro e o atacante concorrem a vaga no time titular justamente em duas posições que o Cruzeiro está muito carente porque perdeu o Vitor Roque então o Jajá se quiser no caso se o Paulo Pesolano quiser vai ter a oportunidade de começar como titular eu não acho que isso deve acontecer e no setor de defensor o Cruzeiro não vai contar com o Eduardo Broch suspenso porque levou a expulsão o cartão vermelho no jogo diante o Tum Tum então no caso o Cruzeiro vai ter essa opção aí de contar ou com o Zé Ivaldo ou por exemplo com o Wagner e o Leonardo para ser a dupla a dupla de zaga do Cruzeiro ao lado no caso do Lucas Oliveira nessa partida diante o Remo enfim igual eu falei aqui para vocês eu acho excelente jogadores no caso o Zé Ivaldo e também o Jajá dois atletas que foram uma compensação ali por conta daquela negociação envolvendo o Vitor Roque mas enfim dois atletas que na minha opinião o Zé Ivaldo eu acho um baita zagueiro tem potencial para jogar muito bem aqui com a camisa do Cruzeiro e que inclusive já participaram desses treinamentos da Raposa notícia muito interessante e já foram regularizados no BID desde a última terça-feira no caso o Jajá é um jogador que pode ter mais oportunidades inclusive na segunda etapa porque o Cruzeiro deve ir a campo com o Edu de ataque Edu, Vitor Leque e Vagninho então aí sobra ali para competir com ele nessa posição o Daniel Júnior o Josefer e também o Jajá para essa partida de terça não sabemos se os contratados como por exemplo o Rafael Silva Luvanor e Leonardo Paes terão condições de jogo porque no caso o Cruzeiro pode registrar eles a qualquer momento então assim vai ter que esperar em relação a isso porque se fosse contratar no caso se fosse registrar esses três talvez o Jajá não teria oportunidade até porque ele chegou a menos do que cinco dias em Belo Horizonte eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários se o Jajá e o Zé Ivaldo tem que ser reserva ou titular mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito das despensas e as despesas do Cruzeiro que tinha com a categoria de base do Cruzeiro uma despesa absurda de atletas onde o diretor financeiro do Cruzeiro no caso o Pedro Martins deu algumas informações que encontrou o Cruzeiro com 210 atletas nas três categorias sub-17 sub-18 19 e 20 então um número gigantesco somando essas quatro categorias nas quais o Cruzeiro trabalha no caso esses são mais profissionalmente porque o Cruzeiro tem categorias sub-12 13 14 15 16 e começa a podemos dizer assim um processo muito maior muito mais forte de profissionalização a partir do sub-17 até o sub-20 no caso o Cruzeiro que desde quando o Ronaldo chegou deixou bem claro que iria trabalhar as categorias de base do Cruzeiro iria trabalhar bem mais do que vinha sendo então esses cortes não é porque o Ronaldo não está acreditando em jogadores e tudo mais é porque estava um elenco extremamente inchado e assim é até complicado você desenvolver esse tanto de atletas já que assim é muito melhor ao invés de você focar em quatro jogadores que tem um potencial parecido você escolher um desses que está rendendo mais e sei lá manter um percentual desses outros atletas emprestar negociar em definitivo até porque foca no desenvolvimento de um ao invés de vários ao mesmo tempo que tem grandes chances de dar errado e de acordo com o dirigente do Cruzeiro foram feitas 139 tratativas com jogadores e empresários sobre contratos desses 139 88 foram relacionadas a dispensas na base então no caso 88 jogadores dispensados das categorias de base do Cruzeiro um número gigantesco e o último jogador desse vídeo para terminar aqui para vocês é a respeito do Guerreiro sim, ele está livre no mercado Paulo Guerreiro que não joga pelo Internacional desde a temporada passada onde ele fez em 2021 16 jogos e 2 gols marcados está quase 7 meses sem clube é um atleta que assim se o Cruzeiro não estivesse com o Edu por exemplo porque eu não acho que compensaria trazer um jogador para ganhar muito igual o Paulo Guerreiro ainda ter que disputar vaga ele e o Edu não acho que compensaria se o Cruzeiro estivesse urgentemente precisando de um atacante seja nesse ano para o ano que vem é um jogador que eu gosto demais não sei se seria bom por conta da idade ele já está com 38 anos mas mesmo assim sempre quando ele esteve em boa forma física e jogando com frequência teve excelentes números por exemplo no Internacional chegou bem desconfiado em 2019 depois de 2018 ter jogado apenas 7 jogos e um gol pelo Flamengo chegou em 2019 pelo Internacional e foi muito bem 41 partidas 20 gols marcados foi muito importante naquele ano que o Internacional chegou na final da Copa do Brasil em 2020 ele começou o ano como titular teve problemas de lesão em 2020 mesmo ele tendo poucas partidas 15 jogos ele marcou 10 gols mas a grande questão também é financeira se o Guerreiro quisesse ganhar 200 mil por mês eu acho que até com 38 anos de idade o Ronaldo acertaria ele aqui no Cruzeiro mas a grande questão é que eu não vejo ele saindo igual no Internacional ele ganhava próximo disso de 800 mil a 1 milhão por mês tinha variação ali no contrato para ganhar menos do que 450 500 mil reais por mês acho que seria o mínimo 550 mil então até por isso pouquíssimos times no futebol brasileiro tem condição e interesse de contratar o peruano acho que a grande possibilidade mesmo dele é voltar lá para o futebol do Peru é um baita atacante ainda apesar dos 38 anos de idade acho que ele ainda consegue jogar até os 40 em altíssimo nível e assim inclusive o maior artigo da seleção peruana e já teve passagens boas ali pelo Corinthians pelo Flamengo e Internacional os 3 times que ele jogou aqui no futebol brasileiro mas será que você deixe aqui embaixo nos comentários se você aceitaria o jogador aqui no Cruzeiro será que caberia ele e o Edu Nazaga ir para a Série B eu acho que faria algum estrago interessante para a disputa da segunda divisão enfim deixa aqui a sua opinião nos comentários bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like também se inscrever no nosso canal ativar o sininho de notificações enfim vou deixar aqui na tela final agora outras duas sugestões de vídeo para vocês mando um vídeo de ontem de noite onde eu falo sobre o caso envolvendo o Guzmã vai lá dar uma olhada nesse vídeo que completou um ano ontem e também sobre notícias do mercado da bola da raposa onde o Cruzeiro segue ativo no mercado tá